Então, uma brincadeira com vocês, eu fui lá no EP de vocês, peguei as letras das músicas de vocês e vou fazer perguntas a partir dessas letras, ok? Ok, muito obrigada, eles estão olhando com uma cara de desconfiados, tipo, meu Deus do céu, onde eu vim me meter? Qualquer coisa, finge um desmaio, tá tudo tranquilo. Na música Bagunça Minha Vida, que foi a que vocês cantaram agora, vocês dizem, se der tempo, a gente atualiza o nosso status, se der errado, a sorte é do nosso quarto que assistiu a gente. Nossa, eu fui bem na pergunta, mas eu queria saber, se quando vocês eram solteiros, os dois estão comprometidos? Sim. Então, quando vocês eram solteiros, tinham uma vida mais louca, mais estandecida, se assim, se já aconteceu, como aconteceu na música, se por um acaso, vocês já foram ali flagrados em um momento de intimidade com a parceira de vocês? Flagrados, como assim? Transando. Não, mas transando eu entendi, é a parte do flagrado. Alguém abriu a porta e falou, opa! Mas nessa época aí, a gente achava que era bom, quando alguém chegava e achava. Olha, toda uma fantasia sendo realizada. Opa, vem aí. Gente, tudo bom? Fica à vontade. Quando você é novo, você tá comendo gente, você não quer divulgar mesmo. Mas você nem fecha a porta, então. Na música Última Cerveja, vocês cantam, foi a conta mais salgada, mais doída e mais pesada que o coração teve que pagar. Essa foi o meu irmão que escreveu. Essa é minha. Tá vendo? Você tá vendo como tem que continuar investindo nisso? É verdade. É todo um dinheiro que caiu na sua conta depois que eu falei essa letra aqui. Verdade. O que eu quero saber, na verdade, é assim, qual foi a conta mais salgada que vocês já pagaram em alguma coisa? em algum lugar. Não precisa falar números, mas tipo, meu, um dia veio, vou contar uma coisa pra vocês. É que assim, a gente tem aquele lance. Mas conta se foi a outra pessoa que você não esquece. Quando você não tem nada, tudo é pesado. Depende da época. Então depende da época. Quando a gente começou a sair de casa, porque a minha mãe é assim, ela fez 18 anos, meu filho, vai trabalhar, arrumou emprego, porque eu não sou obrigado a sustentar a vagabundo. Minha mãe é desse jeito. É, e ela foi desse jeito. Como sua mãe chama? Rosa, dona Rosa. Ai, dona Rosa, você tá tão fofa. Você mora com a mãe, deu seis horas. Se você estiver dormindo, ela já tá brigando. Rapaz, minha mãe acordava, gente. Sai, dona Gabi. Vai entregar currículo, sai, cara. E ela queria que a gente estudasse, e a gente até foi pra faculdade, começou a cursar faculdade, e ela não tinha muita condição, mas tudo que ela pôde fazer, ela fez. Então assim, a gente saía pra noitada com 10 reais, com 5 reais, com 7, com 7, com 7, 50. Mas tinha um violão, né? Ah, tinha um violão. Então toda conta pra gente era pesada, só que a gente pagava ela na garganta. Bom, na música eu queria ser você, vocês cantam, eu queria ser você, que conseguiu me esquecer. Quem cada um de vocês gostaria de ser por um dia? Ser por um dia? É. Depois que passasse esse um dia, o dinheiro dele ia ficar comigo? Talvez o que você ganhasse nesse dia era todo seu. Boa, legal. Então eu queria ser o Floyd Mayweather. Não sabe quem é, né? Tá maluco? Claro que eu sei. Eu vou aqui rapidinho. Não, é aquele boxeador, um dos caras mais deparados do planeta. Tá vendo? E você queria ser esse daí também? É, ele ia acabar e um dia com a carreira do cara, ia tomar uma tarra, perder o dinheiro. Já ia derrubar. E ia queimar o carro e voltou ao seu Jorge. No dia seguinte, menos 7 milhões na conta dele. Tá devendo. E você queria ser quem? Ah, isso é bom. Isso seria um Bill Gates da vida. Que já ganhou um bilhão por dia, só paradinho. Já tava satisfeito, maravilhoso. Já tirava a ferna, hoje eu tô de folga. Na música interiorzinho vocês cantam, quem namora em cidade pequena, quando larga o sofrimento é gigante. Se eu pudesse, eu ia embora. Vazava pra cidade grande. Porque se lá beijasse outro... Porque se ela beijasse outro. Porque se ela beijasse outro, eu nem ficava sabendo. É um fragelo de interior, é isso aí. O que que já aconteceu na cidade grande, na cidade pequena, que vocês falam, meu Deus do céu, isso só acontece porque a cidade é pequena, com vocês? Cara, a gente frequenta interiores ali de Goiás desde mais novo também. Todo mundo que você pegou vai pegar alguém, você vai ver, e é aquele negócio... E tem esse negócio que fala aí da motinha, porque interior também tem muito isso, tipo, a galera anda de bis, as meninas andam de bis. A gente é muito pra interior fazer par. Então, tipo, sempre você só tem dois barzinhos no máximo, você só vai ter que ir pra lá. Naqueles mesmos. Lá vai estar a pessoa. Ih, gente, então ali é péssimo se você termina um relacionamento, né? Claro, por isso que é uma característica fácil. Porque aí, tipo, não tem o que fazer, né? Não, tem que ir lá, chegar lá, tá... Ou um para de sair, não sai nunca mais, ou... Ou um muda pra cidade. Já aconteceu de você pegar uma menina e depois o irmão pegar e falar assim, meu, vou te apresentar uma fulana, você olhou e falou, opa, tudo bom, querida? Já aconteceu. Fede aqui um curto. Já aconteceu. Mas quem pegou, quem pegou primeiro? Acho que já teve várias situações aí. Mas foram muitas vezes? Gente, eu tô achando vocês... Parabéns. É que quando a gente era novo, quando a gente era mais novo, a gente... Vou mentirão. Passaram o modo. Não, não. Você era limpa, limpeza na cidade? Já. Não, na cidade, não. Na cidade, não. Na região? Na cidade. Parabéns. A gente saiu pra voltar pra lascar mesmo. Tocar a desgraça mesmo. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.